E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal Ribas Flow HD. Bora lá reagir às melhores batalhas, rapaziada. Haltos absurdos do beat. Bora lá reagir. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD. Então bora lá reagir. Então seja Lili, mas mesmo assim eu sou referência pra vários, eu crio tendência. Mas seu verso pra mim foi de otário. Teve falar de relacionamento várias fitas, mas minha irmã aqui é eterna. Falou que eu tenho frio, o frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas. Não tô entendendo, o seguinte é ele é otário. Como assim, ele tá gritando, pensa aí, mas ele não entregou, só caguejou pra caralho. Você não tá entendendo, isso ali ainda é informação. Não é só fazer sonofastia, isso aqui é criação. Vamos lá. Prenos alaçou. Você tá inspirado. Por isso que você é sua hipocrisia. Você paga mesmo de influenciador, só que é aquele que só desinfluencia. Então eu sou influencer, sou um desinfluencer. Aquele que não tá de hip hop, mas que te dá choque igualzinho a taser. Então nessa você vai ter que entender. Sabe que eu já mando agora que você tem limite. Você não falou que eu só guimo no Detroit influencer. Fiz um tutorial em todos os beats. O que é que você tem Leanis? Aí sim. Hoje eu quis em você, sem entender o que eu sou sagaz, essa seletiva você perdeu, mas pelo menos você já sabe no que não erra mais. Amor, barra, barra, barra. Amor, barra. Agora o que eu acho que é isso? O que eu acho? Meu Deus. Maneiro, maneiro, valeu, valeu Maneiro, valeu, valeu Esse comércio forçado, uso o meu bordão Então vou te falar, inventa um pra jogar na sua cara Que eu cansei de usar Eu já quero, eu sou de ele, eu nunca O meu bordão, corre, salva a vida Eu faço isso, em todas as ruas Salvo das vidas, aprendi retirando a sua Retirando a minha, a minha tá aqui Debatendo até o final, porque eu sou MC Sem maldade, pai, nessa você foi infeliz Você é MC Nutella sim, faz o que eu já fiz Boa 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 A gente pra você que tá nervoso, respeita sua mente Não, não, eu sou orgulhoso É porque minha rima não é um sistema, eu deixo o sistema nervoso Aí você vai entender, se eu ser medo, eu tô nervoso Mas você tá tremendo bem mais que eu Eu não tô tremendo, tá inteiro Tô rimando aqui tranquilo e calmo, bem parado, eu tô focado Eu sou uma louca, vida louca, que estuda Você deixa o sistema nervoso, fruto, eu deixo ele preocupado Eu não tô tremendo, mas aqui eu faço rima Ela é improvisada, você tá voltado Você vai dar, se não, focado, desfocado, então foca no campeão Boa Aí, Rameo, foca oito e so Foca no campeão e presta muita atenção Parece maneira mesmo, o campeão é o magrão Abassou O campeão não é o magrão Eu falei até que foca quando eu faço improvisação Você vai ter que entender, ó, minha rima é periférica Sua banheira é de Nutella, mas aqui eu apresento o chuveiro elétrico Uauuuh 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 O que é isso? 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 Corri vai precisar doido. Nossou entangue. É direito mas só muito. Porque eu também já vi um pedreiro que era mais inteligente do que um arquiteto Isso aí que você não compreendeu Por isso sendo compreta souberto Deixou para mim e você se fuder Um pedreiro que você não entende Que ele era o neguinho desenrolo Eu que sou o pedreiro dessa cena Amassando você tijolo por tijolo Tijolo por tijolo Você não fala sério Você já tá ligado que agora meu mano Você nunca tem adultério Mas eu tava aqui quando não tinha microfone Agora eu já falo sério Eu que remei tijolo por tijolo E olha hoje Mas fez um império Maneiro, só bora, só bora Na verdade mano eu acho que você é pedreiro Porque escreve a decorada dentro do bloco de nota Você tá ligado que eu sou engenheiro e ele é o peão Sabe por que? Eu já jogo a ideia e ele termina toda a construção Mas você não encaixa no beat Por isso agora sentiu a dor Na batalha eu não mato o Bob Mas eu matei o guri construtor E aí caralho Tem vibe não? Hoje eu mato você, tá perfeito Pra cada um eu tenho um caixão O guri construtor que era um desenho Bob o construtor eu te mato na rinha É outro desenho que você conhece JJ o jatinho cheio de cocaína Por isso que eu já te bato Não entendeu? Agora eu vou dizer Você veio me chamar de vitimismo Assim colocar uma rima na rua Responde quem é você? Quem que sou eu meu mano? Acho que agora você não entendeu Essa cafeta por isso que agora você sabe Na minha frente você morreu Quem que sou eu né meu mano? Sabe que agora a preté te rejeita Quem que sou eu? O cara que levanta onde você fez Então guri, calabou que me respeita 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 de coração, pelo apoio e pelo carinho todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada tamo junto sempre, é nóis, falou ah, e outra coisa rapaziada, não se esqueça de sempre deixar nos comentários sugestões temas, sugestões de batalhas, que vocês querem que eu faça reação aqui no canal Rima Slow HD e eu vou trazer em breve mais batalhas novas, hein rapaziada batalhas absurdas, tamo junto é nóis, falou